Em 2017 teve exatamente a mesma questão, 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas, um moço, um jovem inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos Ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política, mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento é uma reunião política? Eu fico perplexo com essa pergunta, francamente, pra mim é inacreditável que um jornalista, emissora qualificada, em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. Me interessa sua opinião? Claro, vou dar, mas assim, na pergunta eu já contei uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio de Planalto. Não é verdade, você tá mentindo, não é verdade, não sei se você tava no Brasil essa época. Eu moro daqui a 42 anos. Mas não é fato, não procede. Sim, e como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplicar. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos ligamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, a Gaceta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestados e puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da Esplanada tiveram que ser evacuadas, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gaceta do Povo, eu não sou mentiroso, eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta, mas eu não inventei, eu não inventei, está aqui a fonte, não, não, está aqui a fonte, está a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo está assistindo, assistiu que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveriam ser evacuados, teve um menino com a mão dilacerada, repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 anos, 3, eu aceito o meu erro, mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo, isso não é fato, não sei que fonte ele... Gaceta do Povo, é a primeira disso. Se a Gaceta do Povo escreveu isso, a Gaceta do Povo mentiu, e você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma sabatinha. O que não houve, a manifestação, candidato? A manifestação ocorreu, que houveram ministérios incendiados, pessoas feridas.